Em defesa prévia apresentada ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Cury, do Cidadania, negou ter apalpado o seio da deputada Isapena do PSOL. Em sessão realizada no dia 16 de dezembro, Cury foi flagrado pela Câmara da Lespe apalpando a colega por trás. Isapena o denunciou ao Conselho de Ética da Casa, e Cury enfrenta processos relativos ao episódio em outras esferas. Dentro do Cidadania, partido do qual está afastado, é no Ministério Público de São Paulo. No documento de 32 páginas, o advogado de Cury, Roberto Delmanto Jr., refere-se ao gesto de assédio como, entre aspas, rápido e superficial abraço. Para a defesa, o deputado abre aspas, A defesa pediu ainda que três deputados do PSOL, arrolados como testemunha por pena, sejam considerados suspeitos para o caso. Para o advogado, Carlos Janazzi, Mônica Seixas e Érica Malunguinho não possuem imparcialidade para julgar Cury, por terem, segundo ele, se manifestado sobre o tema antes de ouvirem a defesa e pela proximidade com Isapena. A deputada também pediu a suspeição de um aliado de Cury. Ela afirma que o deputado Alex Madureira, do PSD, conversava com o parlamentar momentos antes da abordagem. Em nota, Isa diz que Alex é suspeito de cumplicidade do crime de importunação sexual. Os pedidos de suspeição, tanto de Isa como de Cury, podem atrasar a análise da admissibilidade da denúncia, que está marcada para amanhã. É possível que o Conselho tenha que votar, nesta quarta, os casos de suspeição antes de analisar se aceita processar o caso. Se a denúncia for admitida, será escolhido um relator que terá 15 dias para apresentar parecer. indicando alguma punição à Cury ou o arquivamento. O Conselho é formado por nove deputados, sendo apenas uma mulher. A cassação é a pena mais grave prevista no regimento. O deputado também pode ser advertido, censurado ou ter o mandato suspenso temporariamente. Cury ou o Henrique Orde. El. Cury. Obrigado.